Música Boa noite, terça-feira, 4 de março, está começando o ESB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória da Conquista e região você assiste a partir de agora. Produção Cultural Conquistência é comprometida com a interdição do Centro Camilo de Jesus Lima. Bloco Mamãe Eu Quero toma circuito do Carnaval Cultural com direito a máscaras e abadás. E ainda Bloco Aflomolu Axé supera chuva e anima o folião em conquista. Essas e outras informações a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. Com a interdição do Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, os artistas de Vitória da Conquista, os produtores culturais estão encontrando dificuldades na hora de organizar eventos. O Centro de Cultura foi interditado há quatro meses após um laudo do CREA que atestava problemas na estrutura do local. Há mais de quatro meses o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, aqui de Vitória da Conquista, foi interditado por apresentar falhas na estrutura. Durante este tempo, o teatro e a concha do centro estão impedidos de receber eventos. E isso tem prejudicado bastante diversos grupos da cidade que trabalham com produção cultural e que agora não tem mais esse espaço. Com certeza, sem sombra de dúvida. O Centro de Cultura ainda era a nossa grande referência, não só para a Companhia Paracata, mas para todos os grupos alternativos, seja de dança, teatro, amadores, que tinham um espaço institucional para poder estar desenvolvendo os seus trabalhos. Ainda segundo ela, o que resta hoje na cidade são espaços menores, que não viabilizam a produção de certos eventos por conta da limitação. O único espaço institucional que nós temos na cidade fora, o Centro de Cultura, o Teatro Municipal do Carro de Joavá, ficado na Praça da Bandeira, só que ele é muito pequeno e até a própria estrutura dele limita muito o uso para algumas atividades. Outro que reclama da falta de espaços maiores na cidade é o produtor musical Gilmar Dantas. E ele ressalta que a cidade tem potencial para a saída de novos empreendimentos. Vira e mexe aparece um espaço novo na cidade. A cidade de Vitória da Conquista é bem propícia para o nascimento de novos empreendimentos. Então, Vira e Mexe tem um bar novo ali. A maioria desses bares que abrem também não colocam a música em primeiro plano. Tem música lá, mas é só para cumprir tabela mais. Não tem essa questão de colocar música em primeiro plano. Mas ele deixa claro que não adianta nascer um espaço novo hoje que feche as portas com facilidade no outro dia. Não adianta nascer um espaço novo com facilidade e ele fechar com a mesma facilidade, como tantos espaços que acabaram fechando aqui em Vitória da Conquista recentemente. E um dos pontos fortes para se viabilizar espaços de cultura na cidade é o próprio histórico do município que está intimamente ligado à produção cultural. Se não tiver espaço cultural, tem a produção, mas não tem a divulgação, não tem a difusão no caso. O maior retorno que o artista pode ter é o reconhecimento do público por meio do seu trabalho. E para que isso aconteça é necessário o surgimento de espaços que promovam isso. É interessante o fato de a gente sair daqui de Vitória da Conquista e participar de eventos nacional e chegar lá e perceber assim, Vitória da Conquista está participando desse festival, poxa que legal. Aí, assim, isso já é um retorno fora do comum, a gente saber que as nossas produções elas estão sendo bem aceitas a nível nacional. E agora o tempo, quarta-feira de cinzas com céu nublado e sem possibilidade de chuva aqui em Conquista. A mínima vai ser de 18 e a máxima de 26 graus. Acompanhe a previsão para outras cidades do sudoeste. Sol entre nuvens e tempo firme em Barra do Choça. As temperaturas variam entre os 19 e os 27 graus. A previsão é a mesma para Catiba, com mínima de 24 e máxima de 32 graus. Os termômetros oscilam entre os 18 e os 29 graus em Itapetinga. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Sol entre nuvens durante o dia e tempo firme em Planalto. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. A seguir, Bloco Mamãe Eu Quero toma circuito do Carnaval Cultural com direito a máscaras e abadás. Até já! Música 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 Legenda Adriana Zanotto